E aí galerinha, beleza com vocês? Bom, neste vídeo eu vou ensinar vocês a como estar criando cenas na mesa DMX, tá? Primeiro, se vocês não sabem como que liga o seu equipamento na mesa DMX, eu vou estar deixando o link de um outro vídeo ensinando como faz pra ligar, tá? Porque aqui só vou mostrar como faz a cena e como salva a cena. Vou criar cenas simples, tá? Pro vídeo não ficar longo. Com o tempo vocês vão pegando a manha. Bom, no meu caso aqui, o aparelho está conectado no scanner 1, tá? Por isso que eu aconselho vocês a estarem vendo outros vídeos, desculpa, outro vídeo primeiro, pra saber o porquê scanner 1, scanner 2 e assim por diante, tá? Se vocês já sabem ligar, então não precisa ver. Bom, galera, vamos lá. No meu equipamento, veio o manual junto. No equipamento meu aqui no par de LED, o que que acontece? Ele exige que o canal 1 aqui esteja levantado, para que ele responda, tá? Como é RGB, então o primeiro é o vermelho, o segundo é o verde e o terceiro o azul. Lá vai estar escrito. Geralmente quando tem o que é movie head, movie led, seja o que for, eles usam mais botões. Lá vai estar explicando como que vira pro lado e pra cima e pra baixo, tá? Mas aí, esse caso aqui o meu não tem. Então vamos lá. Aqui você controla a intensidade do brilho de cada cor, tá? Vou demonstrar pra vocês, se eu abaixar aqui, não responde. Basta o seu canal 1, tá? Porque a gente controla a intensidade aqui, vocês vão formando as cores, tá? Vocês vão olhando pra parede e vão vendo as cores que montam. Vamos fazer pro vermelho primeiro. Como o azul está fazendo pra salvar a programação? Bom, como eu disse. Ah, não, acabei ele falando, desculpa. Ele vai aqui, ó. O primeiro, vai de 1 a 8. Então, no banco de dados, banco de dados, qualquer seja o que for, o meu no caso aqui é o banco de dados 1. O meu já tem programação no banco de dados 1. Eu vou pôr no 5. porque no meu banco de dados não tem nada no 5. Ou seja, no banco de dados 5, a gente vai de 1 a 8. Vocês podem criar 800 em cada banco de dados, tá? Vamos apertar o botão programa. Você tá bem aqui. Ele vai começar a piscar. Geralmente, ele vai voltar pro banco de dados 1. A gente volta pro 5 de novo. Bom, apertou aqui, tá escrito adicionar. Vocês apertam uma vez e escolhem o outro botão, o número da cena que você quer salvar. É um clique aqui e um aqui. Já foi. Você vê que ele piscou, piscou, salvou na memória. Como faz pra estar executando? Depois de você ter feito toda a programação, a gente vai segurar o botão programa. Vamos apertar. Ele vai pro blackout sozinho. A gente tira o blackout. No meu caso aqui, eu tô usando o banco de dados 5. Só queria uma cena pra demonstrar pra vocês. É o vermelho. Então aqui, eu vou colocar no banco de dados 1 que já tem várias cores. O vermelho, o verde, o azul e assim por diante. E o flash. Tá? É o estrobo. Vocês podem estar fazendo uma cor... Ah, quer que só piscue o vermelho. Não quer que piscue a todos. Vocês conseguem fazer. Tá? Aí vocês verem no manual, tá? Pra ver qual número que faz ele ficar piscando. Transformar ele em estrobo. Tá? É... Vamos lá. Aqui é uma cena. São todas as cenas que eu salvei. de 1 a 8 no banco de dados 1. Tá? Aqui, se eu quiser deixar no vermelho, no verde parado, você só aperta aqui. Tá? Aqui, vocês podem estar desligando o scanner. Não precisa estar mais cedo. Aqui só usa na hora da programação. Tá? Depois que tiver a programação, pode apagar aqui que não serve mais pra nada. Bom, é aquela que fica no azul. Nossa cor aqui. Eu não lembro que cor aqui é. Vamos lá. É... Quer que só fique nessa cor? Ele vai ficar nessa cor. Ou você se põe no automático. Tá aqui, automático. E vai ficar fazendo sozinho todas as cenas. Olha lá. Cena 8 até a última. Aí ele começa. Um, vá, vá. Ah, mas eu quero que esteja no banco, rode o banco de dados 2. A gente põe aqui e ele vai pro banco de dados 2. Tá vendo? Esse é o meu banco de dados 2. Tem o modo automático. Tá? Vocês podem estar deixando uma cor só por aqui, a cena que vocês quiserem que fique parado. Ou, temos o modo ritmo. Tá bem, Tá bem aqui, ó. Aperta ele aqui e ele vai ficar no modo ritmo. Vou pôr uma música pra vocês só para dar exemplo. Vamos lá. Ele vai conforme o grave. e... E ele está no modo ritmo, né? Aqui tem o microfone, tá? Então você pode ver se ele está no modo ritmo, fala. Bom, galera, é só isso mesmo. Qual que é a dúvida? Só deixar aí na descrição o que for possível, eu ajudarei vocês. Bom, galera, só isso mesmo. Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.